Vou chamar a repórter Mônica Novaes, ela vai trazer mais detalhes sobre o caso de envenenamento que provocou a morte de mãe e filho. Hoje a Polícia Civil concedeu uma entrevista coletiva ao lado da Polícia Técnico-Científica colocando a Amanda como a principal suspeita de ter envenenado, de ter colocado veneno nesses remédios aí. A Mônica vai trazer mais detalhes sobre os laudos pra gente. Quando que tem uma previsão de a gente saber que tipo de produto foi utilizado para envenenar mãe e filho? Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Luares. Uma excelente tarde a todo mundo que está acompanhando a gente. Luares, a previsão mais otimista é que em até 10 dias esses laudos fiquem prontos. Pode ser que daqui até lá saia um antes de outro, são vários laudos. Eu vou conversar agora com o perito criminal, o Olegário Augusto, que já está aqui com a gente. A gente sabe da extrema importância, né? Boa tarde, Olegário, dessas provas, né? É a ciência atuando ali pra que não restem dúvidas. Primeiro eu gostaria que você falasse pra gente quais são esses laudos que devem sair em até 10 dias. Boa tarde, boa tarde a todos. Os laudos que foram feitos pela Polícia Científica, o primeiro deles é o exame de local, em que a perícia criminal foi requisitada para ir até o local fazer uma perícia minuciosa de todo o cenário e também a coleta dos alimentos ali contidos e suspeitos ali naquela geladeira. Então esse foi o primeiro laudo. Segundo laudo, após as vítimas virem a óbito, vieram aqui para o IML da Polícia Técnico-Científica e foram realizadas as necrópsias nos corpos das duas vítimas. Então temos mais esse laudo do médico legista, dos médicos legistas. Esse laudo, ele fica em aberto, porque o próprio médico legista, ele retirou amostras desses dois corpos e encaminhou para o nosso laboratório de análises químicas e toxicológicas. Esse material que foi encaminhado para o laboratório, ele está sendo submetido à análise química, né? A fim de encontrarmos substâncias tóxicas que sejam causadoras desses dois óbitos. O que é interessante falar, né, nesse momento, é que essas duas mortes, pericialmente falando, quando a gente tem duas mortes ocorridas simultaneamente, é impossível que essas mortes sejam naturais. Primeiro ponto. Segundo ponto. Poderia ser uma morte causada por uma doença transmitida por alimento, as DTAs, que são a infecção alimentar e a intoxicação alimentar. A gente descarta essas duas doenças transmitidas por alimentos, por quê? Por conta da evolução da sintomatologia e a velocidade do resultado morte. Então, é muito mais compatível com o envenenamento, com a intoxicação por uma substância que é popularmente conhecida como veneno. O senhor comentou que mesmo que nesses laudos, né, nessas amostras coletadas, não se detecte qual foi esse veneno, essa substância, esse produto usado, não está descartado o envenenamento, porque a pessoa que envenenou, ela pode ter lavado, levado esse copo, colocado isso no copo. Explica pra gente. Todas essas possibilidades que você falou são factíveis no mundo real e o simples fato de todos os exames toxicológicos e que o laboratório de análise química e toxicológica estão realizando nesse momento, se todos eles derem negativo, não quer dizer que não tenha havido envenenamento. Outros elementos são muito mais robustos nesse sentido do que o laudo nesse sentido. O laudo, ele nos diria qual foi o elemento químico, a substância química utilizada para efetuar, perpetrar o crime. Porém, quando a gente fala de um resultado negativo no laudo toxicológico, não quer dizer que não houve envenenamento. Por quê? Todos esses motivos que você bem exemplificou. Pode ter sido utilizado um outro copo, um outro material, um outro substrato para trazer, para envenenar essas pessoas. A gente está falando em copo, meio líquido, é outra questão que eu trago para o senhor. O que levou os peritos a passarem a desconfiar? O veneno poderia estar num suco, numa bebida, até num copo d'água e não num alimento sólido, nos bolos que foram comprados e que até vêm lacrados. A própria característica de você ter que fazer uma mistura de uma substância na outra. No meio líquido, a gente tem muito mais capacidade de introduzir uma substância nova, produzir uma substância homogênea, capaz de garantir que se a pessoa provar dessa substância, desse produto, ele vai estar ingerindo também o veneno. Se eu faço isso num meio sólido, como um bolo, um doce, por exemplo, eu vou introduzir a substância química, porém, eu não vou ter a garantia de que a pessoa vai ingerir a substância química. Ou, se eu quiser homogenizar o meio, eu vou ter que introduzir a substância química e vou ter que misturar, o que modifica completamente a característica do produto. Então, ninguém vai comer um doce, um bolo que está todo misturado no pote. E outra coisa chamou a atenção dos peritos a questão de haver um suco de uva ali e a coloração também de vômitos. Perfeito, perfeito. Chamou a atenção do perito criminal a presença de um suco de uva que estava pouco menos da metade, ou seja, com característica que tem sido tomado ali recentemente. E também a presença desses vômitos escuros, vômitos negros que a gente fala, né? Característico da ingestão desse próprio suco. Então, isso fez com que o perito criminal de local tivesse a sagacidade de trazer também esse suco de uva. O suco de uva não estava separado, né? Tinha lá os doces que foram indicados pela própria família, como tendo sido consumido naquela manhã. E estavam já isolados do restante do material que estava na geladeira. Inclusive, esse restante do material que estava na geladeira estava à disposição de toda a família para continuar consumindo. Se esse suco tivesse ficado lá e fosse ele realmente a fonte do veneno, o restante da família poderia ter consumido, continuar consumindo e ter vindo outras pessoas a óbito. Então, o perito teve a sagacidade de trazer esse suco para as análises, né? O senhor falou que era importante também informar a sociedade, a população, da diferença entre uma intoxicação e um envenenamento. Perfeito. Como eu já disse, a evolução rápida para o óbito, né? Houve a ingestão ali por volta das 10 da manhã. Às 13 horas, eles já estavam passando mal procurando o atendimento médico. Às 10 horas da noite, o Leonardo vem a óbito. A Luísa vem a óbito 2 horas da manhã. Então, essa evolução rápida para o óbito e quando é intoxicação alimentar, eu tenho um organismo, você tem outro organismo. Infecção alimentar, ela é os organismos, micro-organismos multiplicando dentro do meu corpo e produzindo toxinas. Então, é um tempo mais dilatado para obter o resultado morte e, principalmente, o resultado em mim é diferente do resultado em você. Porque são realmente os organismos. E a sintomatologia e a evolução dos sintomas nas duas pessoas foram os mesmos, foram evoluindo da mesma forma, o que é característico de envenenamento. Hoje, a gente pode dizer que para a Polícia Técnico-Científica não há dúvidas desse envenenamento. Sim, a gente descarta a possibilidade de doenças transmitidas por alimentos, as DTAs, que são intoxicação e infecção. Restando apenas o envenenamento, já que a gente tem certeza de que foi uma morte violenta. Ou seja, uma morte, a gente na perícia criminal, a gente trata como morte violenta. Todas aquelas mortes são causadas por agentes externos ao nosso corpo, não são internos. E a expectativa é que esses laudos consigam detectar que tipo de veneno também? A gente está, nesse momento, aqui no Laboratório de Análises Químicas e Toxicológicas, realizando um exame para a detecção de mais de 300 pesticidas que podem ter sido utilizados. É importante salientar também que, ao contrário do que infere o nosso senso comum, não é o colocar a substância, não é o colocar o alimento ali no nosso equipamento e ele já me dá o resultado de todas as substâncias químicas que tem. Até porque o próprio alimento é um composto de várias substâncias químicas em si. Então, o que eu tenho que fazer como perito criminal? Tenho que inserir, tenho que tratar essa amostra para inserir e eu tenho que ter uma suspeita. Qual é a substância química que eu estou procurando? Então, eu vou procurar a substância tal, a substância tal. Nesse momento, a gente está fazendo um laudo. Por isso, eu falo da sofisticação desse exame e da demora, né? O que pode ser rápido, 10 dias, a gente entende que a sociedade, a imprensa, todo mundo, a família principalmente, quer esse resultado o mais rápido possível. Mas, nós temos um exame sofisticado e a gente está procurando por mais de 300 pesticidas nessas substâncias. Então, eu agradeço muito a presença do senhor aqui, né? No Balanço Geral, esclarecendo todas essas dúvidas, Oluares. E, como ele acabou de falar, né? 10 dias pode parecer um prazo longo, mas é bem rápido diante de toda a complexidade desse caso e para trazer respostas objetivas, respostas importantes também para a conclusão desse inquérito. E, lembrando que a Amanda Partata, ainda hoje, logo mais, às 3h45 da tarde, ela deve passar por uma audiência de custódia. Isso aí é um protocolo, né? Depois que uma pessoa vai presa, onde há uma situação de flagrante, para saber se todos os critérios foram cumpridos. Mas, ela deve continuar com essa prisão preventiva aí, pelos próximos 30 dias, pelo menos. Obrigado, Mônica. Obrigado aí pelas informações.